Olá gente vou mostrar aqui eu comprei para minhas galinhas a ração que hoje na feira compremos a ração para galinhas, nós compras saco e compras aqui a ração dos passarendos periquitos e agapom. Então isso aqui é o que nós fazemos no final de semana e o meu marido nós vamos na feira no sábado comprar a ração dos periquitos e agapomente as quintinhas comprem o outro, eu comprei o outro, então qualquer um dos seus quintinhos nunca queria mais que quinto, mas já está grande, qualquer um mais. Olha que lindo, eu amo os bichinhos. Então, nós tive a final de semana esse daqui, né? Então eu cheguei aqui na casinha das galinhas, né? Aqui é tudo onde eu tiro, aqui é onde eu vou estar meio que tinha que copiar o ar. Hoje, né? Eu comprei um saldo, né? Aqui, hoje, no final de semana, acendei o meu marido, nós trabalhamos aqui junto com os animais, os galinhas e assim, eu vou mostrar, graças a Deus, graças a Deus, eu gosto. Aqui é tudo limpinho, olha, aqui é uma maior linha que tem dois metros e meio de comprimento, tá vendo? Aqui, olha, não entra muriçoca aqui dentro, olha, é de tela anti-muriçoca, tá vendo como que é, olha, aqui, olha. Aí, aqui embaixo tem essa galinha, era pintinho também, já cresceu, olha, tá vendo? Já cresceu, vou abrir para mostrar para vocês como que é, aqui, olha, já cresceu, escondando, é de grande, é esses. Cada um aqui tem um espaço que ser criado, esse daqui é solto no espaço grande, essas daqui já estão, já são poideira, ela é para pôr. Então, como elas são poideira, tem que estar aqui bem solta, né? Aqui, já são os pintinhos que já cresceram, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente botando, é maravalha, não sei o que o seu cérebro sabe o que é maravalha. Maravalha, é, por exemplo, tipo de uma madeira cortadinha, bem fininha, aqui, o pozinho de madeira, né? Maravalha. Então, a gente bota para não criar bichos, nem insetos nas galinhas. Então, esses daqui já estão grandes, era pintinho também. E vou mostrar para você, minha galinha, que os pintinhos nasceram hoje, olha, que lindo, gente, que lindo, olha, que amor, meu Deus. Que lindo, né, gente? Olha os pintinhos ali. Eu deixei ela com cinco óculos, mas só nasceu três. Olha que lindinhos. Lindo, lindo, né, gente? Aqui está a aguinha dele para não morrer afogado, nós botemos uma aguinha rasinha que alcance, né, gente? Que uma vez um pintinho mesmo morrer afogado. Aí, então, aqui, olha, estão as galinhas poideiras. Olha, aqui já tem um ovo, olha, vou pegar esse ovo, aqui, aí, já é de um ano, aqui é assim. Todo dia eu pego ovos aqui, aqui as comidas delas. Aí tem mais ovos, olha, vou pegar esses ovos aqui, todos os dias, gente. No fim de semana a gente faz limpeza aqui, todo fim de semana. Sim. Aqui esses ovos, olha, você tem que estar fazendo limpeza onde eles vivem, né, gente? Tem que botar maravalha, trocar água todos os dias, a comida tem que ser todo dia, todo dia, não pode faltar um dia. A água tem que estar trocando, não pode deixar isso sem água, essa comida, aí, tá vendo? Eles botam bastante vasos de água aqui, né? Tem o meu marido jogando a maravalha aqui no chão, né? Aqui, estamos pegando essa comida. Aqui tem as comidas. E é isso aí. Tchau, tchau.